E a bola vai voltar a rolar nos campos de futebol da América Latina. Amanhã recomeça a fase de grupos da Comembol, da Libertadores. O Brasil tem sete clubes disputando a principal competição do continente, que chega com mudanças dentro e fora de campo. A torcida está com saudade e Carlos ainda mais. O gremista já assistiu ao time em vários estádios do continente e está ansioso pela retomada da Libertadores. Meu hobby, por exemplo, meu estilo de vida é seguir o Grêmio quando eu posso. Então, não tem jogo, o cara fica um pouco perdido, sabe? Um semestre separou a Comembol Libertadores dos torcedores. Tudo parou na segunda rodada da fase de grupos. E de lá para cá, teve muita mudança. Por conta da pandemia, a Confederação Sul-Americana decidiu no domingo que cada clube poderá inscrever até 50 jogadores na competição. Até março, eram apenas 30. Há alterações também no comando dos times brasileiros. O espanhol Domènech Torren assumiu o Flamengo. Kuka trabalha agora no Santos. O atlético paranaense viajou para a Bolívia, onde nesta terça-feira vai encarar o Jorge Wilsterman. Também com um técnico diferente e otimista, Eduardo Barros. Acho que a gente chega na Bolívia carregado de confiança. Nós precisávamos retomar um ambiente de crença na nossa própria equipe, nos jogadores que aqui estão. A noite nobre do futebol terá três clubes brasileiros. Na quarta-feira, o Internacional recebe o América de Cali. Será pela TV que Carlos verá o Grêmio diante do Universidade Católica em Santiago. O Grêmio sabe jogar esse tipo de jogo. Então, dificuldades a gente encontra sempre, em qualquer situação, em qualquer competição. Principalmente se tratando de libertadores e jogando no Chile. E o Palmeiras já está na Bolívia, para encarar o Bolívar. A atitude é uma surpresa para muitas pessoas que nunca foram na atitude. São mudanças importantes e aí você quebra essa surpresa. Por isso nós estamos indo dois dias antes. A semana do retorno vai ter o Flamengo no Equador contra o Independiente Del Valle e o São Paulo recebendo o River Plate. Sete clubes brasileiros retomando o mesmo sonho. Serão dias para matar a saudade. E a torcida sabe bem como quer o fim da espera. De goleada porque é a Libertadores. Sete clubes brasileiros com o Rio de Janeiro e oota. Tchau! Tchau!